Participamos de um evento aqui em Florianópolis, em paraceria, FECAM e Coegemas. Agradecer a presidente Coegemas, a secretária de Florianópolis de Assessão Social, Maria Cláudia. Neste evento, trouxemos boa parte daquilo que nós buscamos de reivindicações, de informações, daquilo que estamos brigando para assistência social. Recentemente, estivemos em Brasília, onde conversamos com a bancada federal, onde estivemos na CNM, e entre várias reivindicações, é aquela que é a mais importante, que é a PEC 383, que trata do mínimo de 1% que seja constitucional para assistência social. Como a educação tem o seu 25%, como a saúde tem o 15%, nós queremos também que a assistência social tenha lá o seu direito garantido. E este é um trabalho também da FECAM, em parceria com as associações dos municípios, com a Câmara Técnica, com o Coegemas, todos unidos aí, para que ele tenha uma assistência social cada vez mais forte, com mais ferramentas, para que a gente possa atender melhor o catarinense.